Ainda dói falar sobre isso, e eu não fui convidada à toa para falar a respeito de abandono infantil. Então, dentre tantos problemas que a gente vê na falta de uma criança sem mãe, um deles é o colo, e depois o crescimento. A gente tem a falta de atenção, mas principalmente o medo é uma das coisas que mais atingem essas crianças. Eu estou aqui falando porque a gente pensa que uma criança abandonada ou uma criança maltratada, ela está longe e não está. Dentro da maioria das casas, existe algum agressor. Com a pandemia e com todo esse confinamento, com tudo que tem acontecido, os números de casos têm crescido. Porém, eles não são denunciados. Por quê? A criança, fora da escola, ela consegue ser atingida e não consegue dar a voz. Geralmente, os professores são aqueles que denunciam, aqueles que percebem, aqueles que avisam. E isso tem sido impedido, por quê? Muita gente vê a vizinhança, observa, mas ninguém denuncia. A gente sabe disso. Então, os números são muito subnotificados. Não existe um número real. Apesar disso, existe uma estatística onde São Paulo é disparada por a cidade com o maior número de casos. Desde a violência, da negligência, da falta de cuidados, da criança crescer sozinha, abandonada, alargada, a violência psicológica e, depois, infelizmente, a mais dolorida, que é a violência sexual. Eu posso confirmar esses dados de uma forma absurda, porque eu vivi isso. Eu cresci numa família desfuncional. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu era muito novinha, tinha dois anos e meio e ela estava grávida. E era uma família perfeita, entre aspas. E ela morreu no parto do meu irmão. Quando isso aconteceu, eu, com dois anos e meio, fiquei sozinha, porque o meu pai enlouqueceu. Eu perdi a minha mãe para a orfandade, mas eu perdi o meu pai para o álcool. E ele não foi homem o suficiente para poder me manter ou criar a criança que sobreviveu logo após o parto. Logo na sequência, ele chamou uma mulher para morar comigo e morar com ele. E ser minha madrasta. Ela, como tantas pessoas que têm ciúmes das crianças, de outros relacionamentos, não soube lidar com aquele cenário e com aquela menina perdida, sem mãe, sozinha. E a violência foi o que ela escolheu. Eu estava brincando com ele o belo dia, correndo de um... Canto da sala, para o quarto, e ela cozinhava. E enquanto nós brincávamos, aquela coisa linda, aquela brincadeira de pai e filha, porque nós éramos muito ligados, ela não suportou aquela alegria. Enquanto eu corria, ela virou a frigideira das minhas costas. E eu era muito pequenininha. Eu lembro da dor como se fosse agora. E isso não aconteceu só comigo. Acontece todos os dias com outras meninas. Essa violência fingida, como se foi sem querer, e não foi. Foi maldade. Foi descaso. Foi negligência. Foi abandono. Eu fugi de casa nos dias seguintes, porque eles não percebiam. E aquela dor que está até hoje aqui foi o foco. Quando eu percebi que eu estava na rua e que era mais seguro do que aquela casa onde eu fui violentada, e que ninguém foi atrás de mim, eu comecei a perceber o que era a orfandade e como uma mãe faz falta. O tempo foi passando. Ninguém foi atrás de mim. E eu me lembrando das coisas que aconteciam dentro daquela casa, e toda essa lembrança impedia de que eu fosse até a casa de volta. Então eu não queria mais aqueles adultos conhecidos por perto. E fui me escondendo deles e dos outros na rua. Por isso que eu falo que criança sem mãe não dorme cedo. Por isso que eu falo de como você observa uma menina crescer sem mãe. É muito difícil. Porque se isso tivesse acontecido ao contrário, talvez não tivesse passado por tudo que passei. Porque é muito complicado uma mãe abandonar um filho. Um pai é mais fácil. Mas eu não julgo. Ele enlouqueceu com a morte dela e com toda a responsabilidade de cuidar de mim. Só que muitas casas têm pessoas na mesma situação, onde a mente foi acertada. E apesar disso tudo, tem uma criança ali que depende de gente assim. Então a gente tem que prestar atenção e tem que falar a respeito. Hoje eu sou adulta. Eu demorei a me perceber mulher. Eu tive uma infância muito abalada. E eu tinha medo de ser menina. Como eu cresci na rua, eu me vestia de menino. E eu me protegia de tudo que vocês podem imaginar que acontece com uma menininha linda na rua. E eu cresci depois com esse medo que está aqui até hoje. Eu ainda temo. Porque as dores vividas em situação de rua e sem família são muito fortes. Eu não penso no meu enredo com autopiedade. Não, porque eu sou um mulherão. Eu sou forte e sempre fui. Eu penso nas outras crianças que eu represento. A minha voz amadureceu. Eu passei um dia depois do outro sofrendo. Sentindo falta do que eu nunca tive. E desejando ter o que tanta gente tem. Que é a família. E eu demorei muito para ter uma. Enquanto eu crescia na rua, eu fugia daquela situação e de tudo que era escuro. E eu encontrei uma biblioteca pública. Essa biblioteca foi o meu refúgio. Eu encontrei nos livros e na literatura a minha companhia. E a minha proteção. Que eu tanto repito. Uma criança precisa de proteção. Ela precisa falar a respeito também. Eu, durante muito tempo, escondi a minha história. Eu li, estudei, aprendi. E fui resgatada das ruas aos 11 anos pelas minhas tias, irmãs da minha mãe. Quando isso aconteceu, e eu consegui aceitar esse resgate e aquele espaço da casa delas, como o meu, eu demorei ainda para entender regras. Como tomar banho, como comer no horário certo, como ser obediente. E confesso que até hoje eu não sei fazer isso. As tias conseguiram me salvar. Só que elas foram muito julgadas por isso. E eu também fui depois. O julgamento precoce de uma menina criada sem mãe, abandonada e na rua, é absurdo. Eu sou julgada até hoje pelas minhas dores. As pessoas se assustam com a minha história. E eu tenho... Eu estou aqui porque eu descobri cedo que a dor pode ser sentida todos os dias. Mas porque a gente... Mas descobri também que eu mesma que vou transformar tudo isso. Então, quando uma criança está largada e tem alguém perto que sabe disso, tem que falar. A gente tem que jogar luz a esse assunto. Porque essa criança vai crescer. E ela vai crescer com medo. Ou vai crescer levando o sofrimento e a violência como certo. E vai projetar isso para a sociedade. Eu descobri cedo lendo que eu posso superar. E que a violência não é a solução, nem a revolta. Então, eu fui uma menina doce, sorridente, alegre. Mas a maioria das pessoas que passam pelo que eu passei se torna dura, difícil e acaba sendo violenta também. Muitos pais sofreram violência lá atrás, apanharam. Às vezes não foram abandonados, como no meu caso, mas foram abandonados dentro de casa. e aí repassaram isso para os filhos e não conseguem perceber que eles acham certo o que foi errado. Violência é crime. Bater numa criança, violentar uma criança, abusar sexualmente dessa criança é crime. Isso não pode se repetir. Eu fugi para as ruas e quer saber? Eu nem sei como que eu fiz isso. Eu não tenho receita. Eu estudei, eu acreditei, eu evoluí, mas eu entendi que mãe faz falta muito cedo. eu casei cedo e não engravidei. E eu tenho certeza que não foi só uma deficiência física. Eu sei que a falta da mãe afetou no meu sonho de ser um bebê. Só que eu consegui ser desprendida o suficiente e entender que eu não precisei engravidar para ser mãe. Eu escolhi a minha filha e a maternidade dela foi dividida entre mim, minha sogra e a mãe biológica dela. E eu me sinto mãe. Sim, e sou feliz por isso. Me sinto responsável por ela. E desde o começo, quando ela era pequena, eu sabia que eu não podia repetir com ela o que fizeram comigo. Eu tinha que explicar para ela o que era ser mulher. E sabe o melhor? Foi ela que me explicou o que é. Há pouco tempo eu descobri o que é ser mulher. Eu tenho 41 anos e eu me solto a cada dia. Eu aceito a vaidade, eu aceito os elogios, coisa que eu não fazia antes. Eu não aceitava. Eu cresci entre os lixos, entre os bueiros. Depois, eu fui para a casa de outras pessoas que, por mais que se esforçasse, era diferente de ter a minha própria criança. Por quê? Porque adultos foram negligentes, porque foram irresponsáveis, por isso passei tudo isso. Então, eu sou adulta, você é adulto. Não permita que uma criança onde você tenha responsabilidade, passe por temores parecidos com o que eu passei. Apesar de ser invisível, o meu reconhecimento da mudança aconteceu, porque eu estudei, eu repito, eu leio, eu escrevo. A biblioteca foi um fator preponderante na minha mudança. O que você espera de uma menina que cresce em mãos? Eu espero que essa menina saiba que ser mulher é importante, é ser completa. Eu demorei para absorver o amor, para aceitar. Sabe por quê? Eu fui muito julgada por tudo que eu passei, que nem foi culpa minha, mas foi uma escolha minha, sair daquele ambiente. Apesar disso tudo, apesar da culpa nossa é minha, o julgamento é meu. Eu era uma menina e eu tinha que surpreender. Todo mundo já sabia a minha sentença. Todo mundo tinha certeza que eu não se daria bem na vida. que eu seria uma mulher fraca e machucada. Só que as pessoas esqueceram que quem decidisse sou eu e eu decidi ser feliz. Apesar disso, todos os dias eu me lembro eu me lembro da falta que a minha mãe faz e fico imaginando ela como uma rainha distante em algum lugar me olhando. eu escrevi um livro falando dos colos que perdi e dos colos que ganhei nesse tempo. E escrever esse livro foi um autoconhecimento e uma conquista. Enquanto eu escrevia eu tentava me curar. Mas eu vou falar uma coisa a cura não acontece. Eu sou opa eu não vou deixar de ser nunca. Então eu na escrita dele eu percebi o propósito dele que era de jogar luz a outras luzes. Eu superei parece que superei mas outras crianças estão nesse momento sendo abusadas. A minha madrasta no espaço da minha casa se prostituía e as crianças que estavam lá eram como brinquedos daqueles homens clientes. Depois disso outros homens na rua se aproximaram e eu achava que o problema era eu ser uma menina. Você sabe que a maior parte das crianças violentadas é ainda de menina mas existe meninos também afetados crianças trans sempre violentados. É até difícil falar é a parte que eu quero pular mas onde é que eu tenho que falar porque a gente está falando de feminilidade estamos falando de mulheres e eu estou falando de como uma menina sem mãe se transforma como mulher e eu sou uma mulher. Eu peço para que todas consigam prestar atenção nas meninas que crescem à volta em todas as crianças claro mas principalmente nas meninas o mundo é muito maldoso e a gente tem muita coisa aí por perto delas vocês sabiam que o agressor está dentro de casa e que a maior parte das meninas violentadas não falam é difícil falar mas eu estou aqui firme e forte para falar para falar que família é quem abraça é quem cuida é quem dá cola não é considerado família aqueles monstros que passam por perto aquele bichinho papão aquela madrata malvada os contos de fadas estão cheios deles só que a esperança também estão neles eu acreditei e eu me transformei って a que é a que a a a O que é isso?